O nosso programa está começando já um pouco mais diferente, porque o nosso assunto do dia, um dos nossos assuntos do dia é a manifestação dos indígenas aqui na região do Alto Uruguai, Gaúcho, em todo o Brasil, nessa semana, por aprovação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que fala sobre o marco temporal. A situação também está sendo debatida sempre junto ao Superior Tribunal Federal. Por isso, hoje eu vou conversar com um especialista do assunto para explicar um pouquinho mais sobre esse tema a você, nosso ouvinte. Está conosco ao vivo, online, nesta manhã, o doutor Paulo Roberto Kuhl. Não sei se eu falei correto sobre o nome dele, depois já já vou corrigir essa informação, mas quero agradecer e dar um bom dia para o doutor que está ligado conosco. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia, Leandro. Bom dia a todos os ouvintes, internautas do Repórter AU. É um prazer estar com vocês e espero contribuir para esse debate tão delicado e tão acalorado que tem tomado boa parte da pauta da mídia nacional em relação a essa questão do marco temporal. Pois é, doutor. Já nós falamos, falando um pouco sobre esse tema, qual que foi essa decisão, para que a gente possa já situar o nosso ouvinte, que foi essa semana, foi definida na Câmara dos Deputados. O que foi definido aí que está provocando tanto debate? Então, na verdade, existe um projeto de lei, existia, existia há bastante tempo, a gente tem notícias aí que o primeiro projeto em relação a essa questão de regulamentar esse artigo da Constituição, que trata sobre as terras indígenas, ele data de 94. Então, na verdade, o Congresso nunca enfrentou, de fato, a matéria, e agora foi aprovado um PL, que se chama Projeto de Lei, que ele é de 2007, então é um projeto que já estava há bastante tempo na casa, e aí, por conta, principalmente, dessa questão desse julgamento aí no STF, a Câmara, existia vários projetos que tratavam sobre o tema, e aí houve uma reunião de todos esses PLs, e aí se fez, então, um projeto de lei, um substitutivo que se fala, então se reuniu todos esses projetos e se regulamentou esse artigo 231, que é o chamado PL 490, que, além da questão do marco temporal, ele também traz outras informações aí de como se darão as demarcações a hora em diante. Muito bem, doutor. E como é que o senhor vê essa aprovação no seu tema aí, a importância desse assunto estar sendo debatido nesse momento? É, eu acho de fundamental importância que ele seja debatido, né, seja debatido no Congresso, seja debatido pela sociedade, que, na verdade, a gente entende que é uma questão delicada, né, porque envolve todo o passado do Brasil, envolve os povos originários, envolve inúmeros agricultores e até áreas urbanas que confiaram no Estado, né, confiaram numa política, a gente pode dizer, numa própria política de Estado, de ocupação no território nacional, né, então gerou uma confiança, títulos foram expedidos ao longo de décadas aí, séculos, inclusive, tem casos aí de títulos de propriedade emitidos no século XIX, sem que havia a presença de indígenas na época, e as pessoas foram transmitindo as suas propriedades, foram criando suas vidas, criando comunidades, a nossa região aqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, aqui ninguém, não há grileiro, né, então aqui são todas comunidades aí que, com mais de 60 anos, né, de atividade rural, e agora, na verdade, há uma, em alguns casos, existe essa reivindicação indígena de que lá no passado foi uma aldeia, ou foi parte de uma grande área que havia populações indígenas, e agora, pelo texto, pelo texto que existe essa discussão, se não for o caso de marco, de estabelecer uma data fixa, esses títulos são considerados nulos, e as pessoas não têm direito à indenização pela terra nua, né, pela terra, somente benfeitorias, e essas benfeitorias que sejam feitas de boa fé. Então, você cria um grande problema, né, um grande problema social, e também jurídico, né, porque essas pessoas simplesmente ficam sem essa segurança de que o título efetivamente foi expedido, e não há direito à indenização hoje no ordenamento jurídico. Muito bem, doutor. E como é que fica agora a atual situação, por exemplo, das áreas que estão em processo já demarcadas, áreas indígenas, haverão mudanças nessas áreas que já foram demarcadas, no seu ver, com a aprovação dessa lei, ou essa nova lei serve para o que vai acontecer a partir de agora? Então, assim, a primeira questão que a gente tem que pontuar é que esse projeto ele foi, ele tramitou na Câmara, né, na Câmara dos Deputados, e agora ele vai para o Senado, né, então, ele pode sofrer algumas alterações no Senado. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista do senador Rodrigo Pacheco, que disse que vai remeter o projeto para as comissões, né. Então, dentro das comissões pode haver alguma discussão, alguma alteração, a gente sabe que existe também um julgamento marcado para essa questão no dia 7 de junho, né, semana que vem ou na outra, então, também a gente pode ter alguma surpresa no STF se talvez esse julgamento realmente vá adiante ou haja algum outro pedido de suspensão por conta desse fato novo que é o projeto aprovado pela Câmara. Então, hoje, no projeto, ele prevê, então, que as terras que são consideradas de tradicional ocupação são aquelas que havia populações indígenas à promulgação da Constituição, dia 5 de outubro de 1988. Os projetos que ainda, as demarcações que ainda não foram homologadas, que não estão finalizadas, há uma previsão de que seja revisto, há uma previsão de revisão. Então, em tese, teriam que voltar para a origem, para a FUNAI, para o Ministério da Justiça, para fazer essa adequação conforme a lei atual. Então, é uma previsão hoje expressa, mas que pode sofrer algumas alterações. E também a questão da, a questão dos julgamentos também, que tem essa possibilidade de suspensão ou que seja, ou que seja, de fato, julgado. Aí você vai criar, vai criar uma questão aí que envolve esse julgamento do STF e essa lei nova. Então, tem essa, tem essas situações novas aí. Muito bem. Uma, uma legislação como essa, essa situação que está acontecendo na Câmara dos Deputados e que é uma, uma definição também ainda a ser feita pelo Superior Tribunal Federal, essa, como o senhor fala, já vem aí desde 1994, esse debate entre o que pode, o que não pode, quem é de direito, quem não é de direito. Como é que o senhor vê a importância de uma legislação ou de uma decisão sobre esse tema de uma forma breve, já que já se arrasta há tantos anos? É, na verdade, é assim, na minha opinião, essa, esse projeto de lei, ele vem com 35 anos de atraso, né, porque na verdade a Constituição, ela, a Constituição de 88 foi um grande avanço no Brasil, tá, foi uma Constituição que existe, que garante bastante direitos, né, que graças a ela a gente está vivendo um momento de estabilidade econômica, né, porque antes de 88 todo mundo sabe existia inflação e problemas econômicos os mais variados. Mas a Constituição, ela não é, ela depende de algumas regulamentações, que o papel disso é o Congresso Nacional. Ali que estão os representantes de toda a sociedade brasileira. Então, na minha opinião, esse projeto, ele está vindo já com atraso. Mas é importante que esse debate seja trazido até para a sociedade tomar conhecimento da situação. Se a gente for pensar, eu que atuo nessa, na causa indígena há mais ou menos uns 11 anos, sempre foi um problema para os agricultores que eram atingidos, né, e para as comunidades indígenas. Nunca se teve um debate franco sobre essa questão, né, que é um, que a gente entende que é um encontro com o próprio passado brasileiro. Então, a gente debater isso, trazer essa questão para discussão com a própria sociedade civil, eu acho que é muito importante. No julgamento do Marco Temporal, que se convencionou a chamar Marco Temporal, né, que está no STF, que é o tema 1031, eu atuo como Amigos Cury, né, que se chama Amigo da Corp, representando um sindicato local aqui da nossa região. Mas existem inúmeros outros sindicatos, associações, comunidades indígenas que estão participando desse processo nessa condição de Amigo da Corte, que é dar elementos, trazer o fato concreto, né, dessas questões que envolvem toda a sociedade, muita gente, né, é um problema social, tanto de um lado quanto do outro. Então, seria o ideal que o próprio Congresso também conseguisse chegar a uma conciliação, né, uma forma de a gente proteger quem tem o título concedido pelo próprio Estado e também dar condições para que os indígenas tenham os seus locais, possam trabalhar na terra. A gente sabe que a nossa, a nossa, o modelo cultural aqui do sul do Brasil e na questão indígena, a gente sabe que existem muitos indígenas que não são isolados aqui no sul do Brasil, mas que no norte existem indígenas isolados, que é uma situação completamente diferente. Então, o Brasil, ele é muito grande, as regiões são diferentes, então, é importante esse debate para a gente conseguir chegar a uma solução adequada para todos. No seu ver, a gente, falando dessa questão, seria importante, talvez, legislações específicas para cada região, no seu ver, que essa legislação seja mais esmiuçada e não se trate, o índio, por exemplo, da Amazônia, da mesma forma que se trata o índio aqui da região sul? Na verdade, no projeto, ele tem algumas, algumas situações que envolvem os índios, os indígenas isolados, existe essa previsão, mas poderia se avançar mais, poderia se avançar mais, porque assim, o Estatuto do Índio, ele já prevê algumas hipóteses, que o Estatuto do Índio é de 73, então, ele já prevê algumas hipóteses das terras tradicional ocupadas, as reservas indígenas, que são aquelas onde o Estado, ele desapropria as propriedades, há a possibilidade de colônias agrícolas, também, isso já existe essa previsão, mas muito se bate nas terras de tradicional ocupação, que é aquelas que é de tradicional ocupação, ela não depende de uma desapropriação, e é um local que a própria comunidade identifica como que essa propriedade seria identificada, há uma auto-identificação pela própria comunidade. As reservas indígenas, por exemplo, se uma comunidade achar que aquela terra ficou muito pequena, ao longo do ano, daqui 10, 20, 30 anos, vamos supor, existe a possibilidade de o Estado desapropriar e criar uma reserva indígena. Então, o projeto já tem algumas particularidades. É claro que é difícil você abarcar todos os fatos da vida numa lei, mas é possível fazer essa, esmiuçar um pouco mais essas questões. Pois é, doutor, eu estava acompanhando enquanto o senhor falava aqui outras informações, são mais de 300 processos hoje de demarcação em todo o Brasil, nessa situação que aguarda uma definição dessa lei. E agora o STF no próximo dia 7 tem previsão de retomar nesse mês a votação que está suspensa desde 2021, quando o ministro Nunes Marques fez o voto sobre esse caso do marco temporal de Santa Catarina. Por que o STF, no caso, tem demorado tanto para definir uma situação e agora o Congresso tenta acelerar uma lei no seu ver, por que o STF não consegue fazer uma definição, tem demorado tanto sobre esse tema para fazer uma definição? Recentemente eu escrevi um artigo sobre essa questão e eu abordo justamente essas decisões do STF. Então, na verdade, a gente já tem jurisprudência no STF quanto ao marco temporal. Esse termo, marco temporal, que se convencionou chamar que é que os indígenas teriam direito às terras e tradicional ocupação se estivessem presentes na área à data da promulgação da Constituição, foi um tema que surgiu justamente no STF, não foi o Congresso Nacional que teve essa... Já existia projetos que tratavam sobre o tema, já existiam projetos que se tratavam sobre o tema, mas no julgamento do caso da Raposa Serra do Sol, que ele se deu em 2013, então ali se estabeleceu várias situações que se chamou de condicionantes para que uma reserva fosse demarcada. E ali então que surge, fica estabelecida a questão do marco temporal, que haveria a possibilidade de demarcação nos casos em que havia presença física dos indígenas a 5 de outubro de 88. De lá para cá, inúmeros julgados adotaram esse marco temporal, inclusive o próprio STF em dois ou três julgamentos recentes foi estabelecido essa questão. E os tribunais regionais federais também adotavam essa tese. Então existe farta jurisprudência sobre o tema. Mas aí agora em 2020, 21, acho que foi que aportou então essa questão que é uma questão que é de Santa Catarina, que é uma reintegração de posse que o estado de Santa Catarina quer retomar uma área e os indígenas dizem que aquela área era de tradicional ocupação. E aí então se suspendeu todos esses julgamentos que tratam sobre o tema para o STF decidir o que é considerado uma reserva indígena, uma terra de tradicional ocupação ou não. Então aí por isso que criou essa questão, criou essa questão porque a eventual decisão vai se aplicar a inúmeros casos e a gente sabe que existe como você citou aí mais de 300 processos em tramitação e isso hoje as reservas indígenas ocupam as terras indígenas ocupam em torno de 13% do território nacional então isso pode aumentar bastante então por isso esse julgamento aí também a gente considera de fundamental importância. Na minha visão o STF não vai mudar a jurisprudência então muito provavelmente claro que a gente não sabe exatamente não tem como a gente ter certeza mas de acordo com a própria jurisprudência do STF a gente entende a gente defende que não há motivos para mudar esse entendimento o que pode acontecer é criar exceções nessa questão do marco temporal a gente já tem exceção que se chama de remitente esbulho que é o caso em que os indígenas não conseguiram as suas terras por conta de serem constrangidos em retornar que aí também o STF já tem jurisprudência nesse tema de que isso tem que ser um fato com bastante prova e tem que ser um fato uma discussão judicial que existe sobre essa questão da terra. Muito bem doutor nós estamos chegando já ao final da nossa entrevista nós estamos conversando com o doutor Paulo Roberto que é advogado especialista nessa área das questões indígenas e também sobre esse tema do marco temporal que aí nessa semana foi bem debatido na Câmara dos Deputados agora vai para o Senado pode vir a lei e em breve também vai ser debatido no Superior Tribunal Federal em outras questões como o Brumento falou são 300 processos sobre esse caso 80 deles devem ser afetados com decisões como essas do Superior Tribunal Federal doutor muito obrigado pela sua participação esse é um assunto muito amplo em que a gente sabe a importância de ser debatido e explicado para a nossa comunidade por isso eu lhe convido para que o senhor retorne outras vezes aqui ao Repórter Aú aos programas do Aonline para estar conversando com a nossa comunidade debatendo e falando sobre esse assunto que é muito importante muito obrigado pela sua participação no programa eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição do canal aqui para qualquer esclarecimento e aí talvez se houver um julgamento na semana que vem também a gente pode debater qual foi a decisão ou se for suspenso também num outro momento eu fico à disposição muito obrigado muito bem mais uma vez muito obrigado a participação do doutor Paulo Roberto ao vivo conosco aqui no Repórter Aú que vem e aí até a próxima